Muito boa tarde, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui, sobretudo porque é bom partilhar uma perplexidade. Eu iria tentar falar basicamente do seguinte, a globalização tem basicamente 35 anos, digamos assim, é uma entidade relativamente jovem, a globalização que nós conhecemos, mas ela está a chegar neste momento, e em particular depois da crise financeira, a um período de ruptura e de mudança substancial. Pelo menos é essa a minha perceção. E o que eu tentarei a fazer nesta primeira parte, que são 12 minutos, era chamar a atenção para qual é que era a estrutura que dominou a globalização até agora, para depois na parte do debate tentar esclarecer um bocadinho o que é que acho que pode vir a acontecer no futuro. Portanto, vou-me ver se eu me entendo. A primeira ideia que eu gostaria de transmitir é que a globalização é, na prática, uma grande relação entre os Estados Unidos e a Ásia Pacífico e o Golfo Pérsico. No sentido em que o conjunto de atores que estruturam as relações entre estas três unidades, na prática organizam o mundo. E ia tentar dizer o seguinte, os Estados Unidos têm uma dupla natureza, uma que é de manhã e outra que é à noite. Eles são simultaneamente uma economia territorial e são uma economia global. São uma economia territorial no sentido em que uma parte, hoje cada vez menos importante, é feita nas fronteiras territoriais dos Estados Unidos, nas quais se pode medir as entradas e as saídas de bens, de serviços, de capitais, etc. E depois tem uma outra parte, cada vez mais importante, fora dos Estados Unidos, organizadas pelas cadeias de valor que o professor Valadão referiu. Os Estados Unidos são, de longe, a economia que tem esta repartição mais desenvolvida. Uma das questões-chave da atuação dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria e após, foi inserir a Ásia Pacífico na sua dinâmica não territorial, mas global. Primeiro com Taiwan, Coreia do Sul e Japão e depois com a China. Ou seja, na prática, o que aconteceu foi que os Estados Unidos abriram o seu mercado ao Japão, à Coreia do Sul e ao Japão, e à Taiwan, deixaram destruir uma parte substancial da sua indústria, completamente destruída, e tornaram as exportações para os Estados Unidos vitais para estes primeiros atores. O problema foi quando os Estados Unidos tomaram a decisão histórica de cooptar a República Popular da China para o seu campo no período final da Guerra Fria. Final, quase final da Guerra Fria. A China vai-se transformar num subúrbio industrial dos Estados Unidos, centrada na sua zona costeira, e basicamente relacionando-se com as outras três economias asiáticas, que competem umas com as outras no sentido de ascender na cadeia de valor do que exportam para os Estados Unidos, e depois para o mundo. Esta é uma primeira ideia que está transmitida naquela coisa que não se vê muito bem, porque eu tenho a mania de pôr tudo em fundo escuro e o resultado é péssimo, como estão a ver. Portanto, a China, o Japão, a Coreia, todos exportam para os Estados Unidos, que é aquelas coisas amarelas. E todos eles, nem o Japão, nem a Coreia, nem Taiwan, têm um grama de energia, de petróleo, de gás natural no seu território, vão todos buscar o Golfo Pérsico, que está ali ao canto aqui, ao esquerdo. Os Estados Unidos, neste período de 1980 até 2005, 2006, também iam buscar uma parte substancial de energia fora. Mas, isso é muito importante para percebermos, a grande transformação da China é feita por razões internas, mas graças, em grande parte, ao investimento externo dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul e Taiwan, lá. A China transforma-se numa grande plataforma exportadora, onde os Estados Unidos e estes países asiáticos assentam praça para exportar para o resto do mundo. Ao mesmo tempo, todos eles importam a energia do Golfo Pérsico. O resultado que isso tem, como vamos ver a seguir, é que os Estados Unidos têm... Deixem-me só voltar atrás, que é para percebermos... Quando em 2010 olharmos para a economia mundial, do lado esquerdo temos os países com maiores excedentes correntes, e do lado direito temos os países com mais déficits correntes. Se olharem, os países com mais excedentes correntes do mundo, em 2010, era a República Popular da China, estão a vermelho porque são exportadores industriais. A seguir temos o Japão, terceiro a Alemanha, e depois Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Malásia, também vermelhos cá para baixo, que são exportadores industriais. Amarelos são os que são grandes exportadores de energia, a Rússia e a Arábia Saudita. Se olharmos agora em 2010 para quem tinha os maiores déficits correntes, verificamos que o maior déficit corrente do mundo é dos Estados Unidos. A nossa maneira absolutamente medieval dos europeus de olhar para isto é dizer assim, isto é a prova que os Estados Unidos estão em declínio. Não, isto é a prova que os Estados Unidos, como a moeda internacional, fizeram o seu dever de detentor de uma moeda internacional, que é fornecer liquidez à economia mundial, tendo déficits com toda a gente. Porque só eles, como a moeda internacional, podem ter déficits com toda a gente. E dessa maneira contribuem para o desenvolvimento do conjunto. Portanto, os Estados Unidos têm o déficit com toda a gente porque estão no centro da economia mundial, não por estarem em declínio, mas porque estão no centro. Eu, notem, é a minha opinião. Depois, a seguir, temos um... O segundo maior déficit corrente do mundo era a Espanha. O terceiro era a Itália, o quarto era a França e nos 13 primeiros estava Portugal e Grécia. Portugal tinha um déficit corrente ligeiramente superior ao da Índia, que tem um bilhão de pessoas. Quando nós olhávamos para isto no DPP dizíamos assim, isto vai ter um grande sulavanco, porque não se justifica a economia mundial estar a gastar dinheiro com um conjunto de países da Europa do Sul que pouco serve. Não é lógico. E, portanto, mas vejam, porque nós aqui percebemos perfeitamente que há duas reciclagens. E é isto que eu estava a contar transmitir aqui. Uma parte da Ásia Pacífica, quando recebe... Tudo isto é transacionado em dólares. Era, transacionado em dólares. Quando recebem dólares, uma parte desses dólares injetam-nos nas respectivas economias e a outra parte, o que é que eles vão fazer com os dólares? Comprar ativos financeiros americanos. Vão colocar poupanças na América. O que permite aos americanos ter um aparelho de defesa extraordinário, sem sobrecarregar o povo americano com impostos. E fazem-no isso, na maior das calmas, porque eles fornecem três serviços fundamentais à Ásia Pacífica. O primeiro, abrem-lhe o mercado, ao contrário dos europeus, que nesta altura eram mais proteccionistas. Segundo, a presença militar americana na vália e aérea em todo o Pacífico torna desnecessário que cada um destes países, durante estes 35 anos, se armasse porque se detestam todos uns aos outros. E, em terceiro lugar, quando se tratava de abastecer de petróleo no Golfo Pérsico, era os Estados Unidos que garantiam a segurança do Golfo Pérsico e das rotas marítimas. Portanto, é o que eu costumo brincar, os Estados Unidos foram uma economia, um império tributário. Percebemos perfeitamente que o único país do mundo que percebe o que é um império tributário é a China, que considera que o seu futuro é estar no meio e ser um império tributário. Portanto, agora não vale a pena estarmos a falar do futuro. Não entende. O que eu estava a tentar dizer é que isto é uma reciclagem, ou seja, eu reciclo a partir dos meus estudantes para o centro. Havia uma outra reciclagem muito pequenina, que é a reciclagem, os alemães estão na Europa como os chineses. Todos nós gostávamos que eles estivessem como os americanos. Os americanos abrem o seu território e têm déficits. Os alemães abrem o seu território e têm estudantes. Portanto, os alemães são vermelhos, como os chineses. Quem é amarelo, quem é azul, como os Estados Unidos, somos nós da Europa do Sul. Temos déficits com toda a gente. O grande problema que nós temos é que nós não temos dólar, temos essencialmente uma coisa prodigiosa que é o sol. Mas, o que eu estava a tentar chamar a atenção é que esta reciclagem é uma reciclagem que fez a Alemanha, a França, a França como todos nós sabemos é uma nação genial e portanto, a França tem um enorme déficit corrente, mas os bancos franceses financiantes nos Estados Unidos acabavam por também nos financiar a nós na Europa. Mas, são estas duas reciclagens que faziam com que a economia mundial levitasse. Assim, os Estados Unidos levitam. Têm um déficit enorme e são chefes. E que é uma coisa que nenhum alemão ou nenhum português de certas tendências consegue perceber. Depois. Agora, vamos olhar para 2012. Notem, vamos olhar para o que nos aconteceu. Olhamos para o que... Dois anos depois. Dois anos depois. Quem é que tem o maior excedente corrente do mundo? A Alemanha. O Japão quebra brutalmente e está cá já em baixo. O segundo é a República Popular da China. Depois, por causa do supercito das matérias-primas, ou seja, que eu tenho aqui para falar, mas não dá para estes 12 minutos, que eu estou quase a atingir os 12 minutos. Portanto, houve uma elevação global dos preços das matérias-primas de 2002 a 2012. E, portanto, entre as quais o petróleo, não é? Portanto, este período, em 2012, nós temos os amarelos, que são todos os produtores de petróleo, concedentes. E agora, quem é que está com os maiores déficits? Os Estados Unidos sempre, em primeiro lugar, mas menos. O Reino Unido, porque naturalmente, se o filho está, o pai também há de querer estar. Porque desempenham as mesmas funções de intermediação financeira no mundo. São economias terciárias, são economias... Bom, depois notem. A Índia, o Brasil, a Turquia, a África do Sul, a Indonésia. Tudo países que prometem ao mundo oportunidades de crescimento. Nós desaparecemos deste mapa. A França, porque tem ainda arma nuclear, o porta-aviões, que nem sempre funciona. Pronto, a França ainda cá está. Mas a Itália e a Espanha vieram cá para baixo. O mundo, em dois anos, foi ao sítio. É claro que isso nos custou muito. Mas o mundo não teve culpa nenhuma. Eu chamo a atenção para isto, porque o grande problema que nós estamos agora a encarar, e eu vou tentar terminar esta minha parte agora, é... Eu queria só passar para o último boneco. Hoje, isto é a evolução dos déficits e dos excedentes correntes de três grandes unidades do mundo. Os Estados Unidos, a China e a Zona Euro. Se verificarem, a partir de 2006, os Estados Unidos, como vimos atrás, têm enormes déficits correntes, para que todos possamos ter crescimento, não é? Se eles dêem a moeda internacional, pagam tudo em dólares. Portanto, não há problema. Eu diria que daqui aprendemos uma coisa. É que a economia mundial, se vê um detentor de moeda internacional ter grandes dentes, deve pô-lo imediatamente na rua. Porque não está a fazer a função do detentor de moeda internacional, na minha opinião. Agora vamos ver. Os Estados Unidos, a partir de 2006, começaram a diminuir o seu déficit. A China, de 2096 a 2098, atingiu um pico em 2008 e depois quebrou. E quem é que subiu de uma forma extraordinária desde 2008? Quem foi? A Zona Euro. Porque a Alemanha passou para o primeiro lugar dos sedentes. Nós, que tínhamos um contributo dos déficits, desaparecemos. E, portanto, a grande moeda que disputa o dólar, em vez de ter déficit, são os maiores sedentes do mundo. E isso levanta um problema. É para que é que isto vai servir? Para que é que isto... Os sedentes chineses serviam para financiar os Estados Unidos. Para que é que isto vai servir? E, portanto, nós estamos num novo mundo. Que, por acaso, passa pela Europa. Pronto, era isto. Depois tenho umas coisitas. Obrigado.